Eu tava imitando o inseto de hoje, é o bicho-pau. Ele se camufla muito bem. Olha aqui, vê quanto você consegue encontrar. Tá bom. Você tá me enganando, Toquinho? Não tem bicho nenhum aí. Graveto. Olha direito. Pera. Aqui não, isso é um graveto. Aqui não, isso também é um graveto. Aqui não, isso... Não. Ah, eu acho que eu tô vendo. E ele se parece... Ele se parece com um graveto. É. Até que ele parece com você mesmo, né? Hã? E ele até um pouquinho lento também. Toquinho! Não é nada disso.